A operação Direção Consciente foi realizada nas madrugadas de sábado e domingo. Das 16 pessoas flagradas, 5 foram presas por estarem com teor de álcool no sangue acima da tolerância criminal. O caso que mais chamou a atenção foi de uma mulher que estava embriagada e com dois filhos, um de 4 e outro de 10 anos dentro do carro. O balanço divulgado pela Delegacia de Trânsito mostra que de janeiro até agora, 198 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Durante todo o ano passado, foram 301 prisões. Ainda segundo o levantamento da Polícia Civil, neste ano, mais de 50 pessoas morreram no trânsito de Anápolis. De acordo com o delegado Manuel Vanderich, um terço dessas mortes foi provocada pela combinação bebida e direção. Os crimes de trânsito hoje são a maior causa de morte da população jovem no Brasil, a maior causa de invalidez permanente e, infelizmente, tem a sua gravidade relativizada pela maior parte da população.